Oi meus amores, tudo bem? Estamos indo no mercado comprar algumas coisas para fazer as sobremesas de Natal. Tem algumas coisas em casa já, daí nesse vlog eu vou gravar para vocês também, eu fazendo as sobremesas, né? Para o vídeo não ficar muito curto. Então é isso, espero muito que vocês gostem. E é isso, então pode chegar no mercado, dá um oi, viu? Belezinha. E a Isa está aqui no carrinho dela, vou mostrar ela para vocês. Isa, Isa, olha aqui para a mãe, dá um oi para as meninas. Chegando aqui no mercado, lá vai o William testar, pegar um ursinho. Ai, que gatinho lindo que tem aqui também. Mas testa pegar um daqui do começo. Tenta pegar um bem perto, que se soltar, acho que aquele ali, aquele ursinho ali. Não, William, o ursinho está mais perto. Não, mas daí está preso. Então vai, então. Ai. Olha, gente, o creme de leite da Mococa está R$1,79, vou levar um. Vamos ali ver quanto está o abacaxi. Olha o abacaxi, gente, acho que eu vou deixar para comprar na rua mesmo. Tem uns homens que vendem e é um abacaxi mais bonito, parece que está muito verde, olha. Eu estou vendo, gente, acho que eu vou fazer gelado de abacaxi e mousse de maracujá, estou vendo. Olha, gente, essa coleirinha. A gente está vendo se eu me levo para babir. Quanto que está esse leite aqui da Piracanjo? R$3,00, olha, R$2,99. Levar um. Olha, gente, a coleirinha aqui linda. Vai ficar perfeita na babi. O William pegou mais um creme de leite ali. Mas é isso aí. O que não vai ser creme de leite? Mistura, lata, né? Como a gente veio tarde, o abacaxi a gente vai deixar para comprar amanhã. Ai, o homem estava tendo gravado assim no mercado, que vergonha. Levar um suco da Tang, ó, maracujá. Não, senão fica muito forte o gosto. R$10,98, gente, olha a promoção de forma. Olha que formão bom. Com as panelinhas, assim que é boa, ó, para feijão, ó. Ali só o maracujá, gente, só para enfeitar o mousse em cima. Olha, o quilo, R$9,89. Também está muito grande, né? Olha o tamanho. Olha a Isa, como ela está perfeita. Estou tomando umas coisinhas ali, agora eu estou vendo uma bolacha. Mudei de ideia, gente. O de maracujá ia ficar muito pouco. Aí eu ia fazer de morango, mas o morango está muito podre. Então eu vou fazer o de abacaxi mesmo e um pudim. Olha, foi basicamente isso daqui. Mas depois eu mostro melhor. Pegamos essa botinha aqui para a Isa, que ela já quer abrir a panela. Coco, creme de leite, o leite condensado e a coleirinha da Babi. Saímos do mercado. E aí eu não gravei para vocês a outra vez. O William jogou duas vezes, né? Aí na segunda vez ele pegou o ursinho e vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês o ursinho que ele pegou. Gostou, filha? A Isa está ali comendo coxinha, ó. De frango. Está gostoso? Já é outro dia. Eu vou mostrar aqui para vocês o que tem. Eu já usei algumas gelatinas que eu vou até mostrar para vocês. Essa daqui, nessa tapar também tem. Ali no fundo é outra gelatina que eu fiz para endurecer. E daí o que tem aqui ainda é um leite condensado, mais outro. Dois leites condensados. Creme de leite. Outro creme de leite. Coco ralado. Aqui uma gelatina, que vai no creme daquela sobremesa que eu vou gravar para vocês. Então, eu já usei três gelatinas, que já está lá na geladeira para endurecer. É porque é um pouco demorado. Aí eu vou fazer o pudim. Vou colocar o coco no pudim. E a outra eu vou usar para fazer o creme. Aí eu vou mostrar certinho para vocês. Compramos também já o abacaxi. Gente, olha que abacaxi perfeito. Lindo, lindo. Diferença daquele do mercado que eu mostrei para vocês, né? O do mercado estava bem pequenininho e super verde. E esses dois aqui foram 10 reais. Ó, está lindo e grande. Já são seis horas da tarde. A Isabelle dormiu agora. Eu vou aproveitar para fazer a sobremesa. A gelatina, gente, está endurecendo ainda. Eu fiz ela, acho que na hora do almoço, mais ou menos. E ela está começando a ficar firme, né? Então, ela provavelmente vai ser por último. Vou fazer a de abacaxi agora, que eu vou descascar o abacaxi. Aí eu vou mostrando para vocês. Depois de descascar o abacaxi, ó, vocês vão picar. Colocar em uma panela. Adicionar um litro de água. Eu uso esse copo aqui, ó, para medir. E já coloquei aqui no fogo. E vocês vão adicionar 10 colheres de açúcar. Já até separei aqui, para ficar melhor. Só vou dar uma misturadinha aqui, essa açúcar. E aí, gente, é só deixar até ferver, tá? Ferveu, pode desligar. Agora que já ferveu, eu desliguei. Vocês vão dissolver duas gelatinas de abacaxi aqui dentro. Misturar bem aqui. Prontinho. Depois de misturar bem, é só adicionar o creme de leite e misturar tudo de novo. Olha, coloquei a sobremesa aqui. Agora eu vou esperar esfriar um pouco para colocar ela para endurecer, né? Coloquei o açúcar aqui para derreter, a água ali para ferver, para não fazer o pudim. Para o pudim, é uma caixinha de leite condensado. A medida de leite da caixinha. Três colheres de amido de milho. E por último, três ovos. Tem um aqui porque eu coloquei, ó, os dois ali. Eu coloquei um de cada, né? Porque vai que tá estragado. Agora é só bater tudo. O pudim está pronto. Olha, desenformei e joguei coco por cima. Bom, gente, já fiz o pudim. O pudim já tá pronto. E é de abacaxi também, né? Só falta endurecer agora. Aí eu falei para vocês que eu ia fazer um monte de gelatina, né? Mas a gelatina tá muito... Tá demorando demais para endurecer. Ela tá meia... Ela tem isso que a gelatina fica um molenguã, não sei porquê. Às vezes é por causa do calor, que vai demorar bem mais. Aí eu decidi fazer outra sobremesa. Vou fazer um pavê de abacaxi, tá? Aí é isso aí. Eu vou cozinhar lá o abacaxi. E vamos untar que nem um, óbvio. Vamos mostrar mais ou menos aí para vocês. Para fazer outra sobremesa, né? Que vai ser o pavê de abacaxi. Coloquei o abacaxi para ferver com açúcar, para ele adoçar. Aí que para fazer o creme tem uma caixinha de leite condensado, uma de creme de leite, 400ml de leite e uma colher de maisena, tá? Vou misturar tudo para poder ligar o fogo e até virar aquele creme. Olha, gente, depois que começar a engrossar, vocês colocam o abacaxi. Aí agora eu vou colocar ali na travessa. Deixa eu ver se eu escolher o abacaxi. Aí aqui está a travessa que eu vou usar, ó. Aí vocês colocam a camada de creme e a bolacha. Não precisa molhar porque o creme vai umedecer a bolacha. Coloquei a camada de creme, ó. A de bolacha e agora eu vou fazer a mesma coisa. O pavê de abacaxi ficou assim, olha. Ainda é para vocês verem a camada de bolacha. Ficou com bastante recheio. Esse foi o vídeo das sobremesas e experimentos que vocês tenham gostado. Agora a gente tem quase, acho que... 10h51. Aí tem a bagunça para limpar. Esse foi o vídeo.